Caxias, a cidade que a gente quer está avançando e comemora com você seus cento e noventa e seis anos com muito trabalho e dedicação. A Prefeitura estará nos dias um, dois e três de agosto, entregando nas zonas rural e urbana mais de cem obras e benefícios para os caxienses. Comemore com a Princesa do Sertão todas essas conquistas. No sábado, dia três de agosto, o Parque da Cidade vai ficar pequeno com tanta gente para receber. Turval Leme E Léo Magalhães Léo Magalhães Tem ainda atrações locais. Caxias, cento e noventa e seis anos. Esta é a cidade que a gente quer.